Sup dudes, o meu nome é o Ant e sejam bem vindos a mais um vídeo pessoal, mais um dia aqui na Nansombrekman, nós vamos daqui a um bocado sair, porque eu preciso, ou neste caso quero e preciso de comprar uma coisa para a Ana, a Ana minha namorada para quem não sabe, vai ser uma coisa que ela me tem pedido há muito tempo e eu finalmente vou lhe dar, por isso é fixe, vão-me sentir muito bem. Chegámos pessoal aqui ao Millenium Mall, é disso aqui, como é que é? Millenium Mall, estamos agora à procura da Tiffany ou Tiffany's, eu não sei, Ana, diz-me ter dito que vou fazer à Tiffany mano, acabei de comprar pessoal, é um colar ok, só que é um colar que custa 125 dólares meu, como é que um colar, como é que uma coisinha destas custa 125 dólares, como é que uma coisinha destas, como é que uma coisinha destas, mas já, Ana espero que estejas feliz, ok, eu sei que estás a ver isto, por isso já tenho a tua prenda, ok, já tenho a tua prenda, depois eu vou-te dar quando chegares, quando chegares, não, quando eu chegar, porque eu é que vou chegar. Eu mandei a mensagem a Ana, viram como é que ela reagiu, ela queria muito ter esse colar, eu não sei porquê, Ana, é só um colar, ok, comprei-te o colar, depois quando chegares a Portugal, dou-te o colar, ok. Por que é que a minha não compras nada, depois compraste a pizza? Comprei-te grande fatia de pizza mano, pobre e mal agradecido mano. Só porque és rico, desumildo. Também viemos buscar pizza agora pessoal, põe-me um lanchinho, lanchinho, pizza é o normal, é o normal, pizza é um lanche normal. Aqui qualquer coisa... Está toda a gente a ouvir, toda a gente está a ouvir aqui mano. Porquê é que eles têm música tão... Porquê é que têm... Deixa eu gritar. Vou gritar-me para a música mais ba. Põe uma música mais ba! Ele gritou muito, muito... Ninguém olha. Ninguém olhou, ninguém olhou, está toda a gente a cagar aqui mano. Acho tudo a cagar para mim. Mais alto, mais alto. Tudo a cagar. Saímos pessoal, acabamos de comer a pizza, estou com grande pança. Vamos agora, não sei fazer... Aliás, vamos agora a casa do Ronaldo daqui a bocadinho, porque ele quer gravar um vídeo connosco e eu provavelmente também vou gravar um vídeo com ele. Mas antes disso pessoal, eu queria ir ali a uma loja comprar mais umas leggings, que as minhas estão sujas e eu curti muito de andar de leggings, portanto eu quero comprar outras enquanto as outras estão sujas, porque não me apetece lavá-las. Já, julguem-me pessoal, julguem-me. Julguem-me mesmo, julguem-me mesmo, julguem-me agora. Acabei de perder o saco da Tiffany, esse shit. Acabei de perder o saco, meu. Estou todo f***, mano. Estou f***, mano. Onde é que estava, mano? Eu não acredito que acabei de perder essa cena, meu. Não acredito. Estávamos extraídos a comer e eu nunca mais dei por isso, meu. Eu não sei onde é que pus, entretanto fui a outra loja. Eu não sei se deixei, meu. Acho que não deixei a lado nenhum, meu. Estou muito preocupado, meu. Pessoal, recuperei a prenda, meu. Recuperei. Eu não sei como alguém veio aqui dar a segurança, meu. E eu recuperei, meu. Felizmente. Eu não sei, tipo, eu não sei como é que me ia sentir se... Não sei pessoal, estou muito nervoso, meu. Está aqui. Está aqui, meu. Está aqui. Acabei de contar a Ana o que se passou. Ela mandou-me um áudio a dizer Como assim? Como é que tu fizeste isso? Não sei quê. E mandou-me aquela mensagem. Eu sei, eu sou muito irresponsável, pessoal. Ando sempre de cabeça no ar. Nunca fiquem de cabeça no ar, ok? Ainda mais com coisas caras. É preciso aprender. É preciso aprender. Ainda não acredito que ia perdendo isto. Tenho que parar e respirar. Mas antes disso eu tenho que ir à casa de banho. Porquê? Porque no vídeo de ontem eu comi muitos nuggets. E hoje ainda me está a doer a barriga. Por causa de tantos nuggets. Eu não devia ter comido tantos nuggets. Viemos aqui a casa do Ronaldo, pessoal, para gravar uns vídeos. E também despedir-nos, por assim dizer, por alguns dias, né? Ganda Ronaldo. Ganda gafa também. Tranquilão? Como é que é, mano? Estás fixe? Estás bem? Estão comendo aqui um... Comendo, claro, mano. Tem que ser, mano. Bem American. É isso mesmo, mano. Eu comi nuggets e comi pizza há bocado. É tudo comida boa, mano, não é? Tudo comida boa. Nada gorduroso. Ah, mas eu sou assim, pessoal. Eu sou assim. Eu sou assim. Acabei de gravar aqui, pessoal. E está na altura de ir embora lá para a casa da mansão Breckman. Dormir. Neste caso, editar muitos vídeos que eu gravei. Para depois amanhã prepararmos para a volta para Portugal. Bom, pessoal, eu já estou em Portugal. Cheguei há pouquinho tempo. Dá para ver pela minha cara de sono, não é? E é o seguinte. Eu tenho aqui a prenda da Ana. Eu acho que lhe a vou dar aqui, ainda neste vídeo. Eu tenho aqui a prenda dela. Só que o que eu fiz a substituir o pelar por uma meia. E ela não sabe. Por isso, o que eu vou fazer... Eu vou-lhe dar isto. Ela vai estar à espera. Ah, não sei o quê. Vai ver que há uma meia e vai ficar bem triste. E depois eu vou-lhe dar o pelar, ok? Vamos entrar no quarto. Olá. Tenho uma coisa para ti, amor. Tenho uma coisa para mim? Tenho. Acho que sabes o que é que é, não sabes? É um beijinho. É um beijinho? Tenho certeza? Só um beijinho? Sim. Mor! Então é para ti? Sabes que eu já tinha comprado e mandei-te a mensagem. Há quanto tempo é que tu querias isso? Há muito tempo. Há anos. Há quantos anos? Desde que eu tinha pai o quê? Treze anos. Ai, quase dez anos, meu. Ya. Ok, ok. Estão a ver? Vê o que é que tem dentro, amor. Eu não estou a acreditar, juro. Vê o que é que tem dentro, amor. Vê o que é que é. É uma meia, amor. Estás a rezar. É uma meia. Não estás descalça? Uma meia, amor. Espera, mas está... Está lavada? Não, não está. Não está lavada? Não. Não. Ok, se calhar está... Foste dar-me uma meia, ainda por si uma meia suja. É verdade. Que nojo. Muito obrigada pela esponjinha da Tiffany. Se há caixa, amor, obviamente. Oh my god. Claro, claro. Deixa a coisa acabar aqui. Não era suposto a ter a tirar do cartão? Não, não era. Não era suposto. Não era suposto. Ok, mas vê se gostas, vê se querias. Queres? 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 É? Era mesmo o que eu queria. É tão lindo. É? Gostas? É tão lindo. Vejam só. É tão lindo, amor. Obrigada, amor. De nada, amor. Mas não queres... Mas espera aí. Não queres a meia? Não. Calhar não. Como é que está a meia? Não queres a meia, amor? Também tive trabalho a pôr a meia aí dentro. Não queres a meia? Tá bem. Fico com a meia. Só por cada avanço. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É verdade. Eu já estou em Portugal. Vocês em breve vão ter um vídeo sobre isso. Sobre a minha viagem. Aliás, eu estou com duas horas de sono depois de um voo de quase 18 horas. Portanto... Estamos aqui. Mas a razão pela qual eu também vim para Portugal foi porque eu vou estar no YouFest Awards. É um evento que eu, juntamente com mais youtubers, vamos fazer. E vai ser o maior evento do YouTube cá em Portugal. E essa foi a razão pela qual eu, o Window e o Nuno viemos para aqui. Daqui a uns dias estamos de partida de novo. Nós viemos aqui mesmo só para estar convosco. Vocês ficaram muito tristes quando nós dissemos que íamos para lá morar. Nós de vez em quando voltamos aqui, ok? Para estar convosco. Vamos fazer um evento ou dois aqui. O facto de estarmos longe não significa que vocês não nos possam conhecer. Vai ser amanhã, ok? O YouFest Awards vai ser amanhã dia 28 e 29, ok? Vou deixar o link do YouFest aqui na descrição e tudo mais para vocês verem. O bilhete são 10€ pessoal. Vocês arranjam aí 10€ e vão lá. Vão só lá conhecer-nos. Vão tirar fotos connosco. A Ana também vai lá estar. Por isso apareçam por lá pessoal. Vai ser muito divertido. Eu sei que vocês vão gostar. Mais informações vão estar no site. Não se preocupem. Está tudo bem explicado. É só verem e procurarem, ok? O vídeo vai acabar por aqui pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A Ana está feliz com... O vídeo vai acabar por aqui pessoal. Muito obrigado por todo o apoio. Eu preciso muito de ir dormir agora meu. Ele literalmente adormeceu ao meio da conversa. Por isso ele precisa dormir. Estou a morrer de sono. Por isso pessoal. O nome é o Ant. Vejo-vos amanhã. Já sabem. Peace. Tchau.